E seguiu o Senhor, e seguiu o Senhor, venha a Tua estrada, caminhará. Monsenhor Wolfgang Hess, arcebispo de Vaduz, Lichtenstein, ordenou três novos sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal São Pedro, no sábado, dia 26 de junho, na majestosa Basílica Beneditina de Otto Bellen, a cerca de 45 minutos, de Wigratzbad. O Seminário Internacional de São Pedro, em Wigratzbad, é a Casa Mãe e o primeiro seminário da Fraternidade. Ele está localizado na Alemanha, na fronteira da Baviera, com o país da Suábia, a uma curta distância da Áustria e da Suíça. O seminário já recebeu ilustres convidados, como os cardeais Ratzinger, Meyer, Ganon, Stichler e Groer, além de vários arcebispos e bispos. Um dia típico no seminário possui a seguinte rotina. Os seminaristas se levantam às seis horas da manhã. Quando o despertador toca nos corredores do seminário, são seis horas e cada seminarista tem 25 minutos à sua frente para fazer uma breve oração ao seu Criador, destir-se e dirigir ao seu lugar na igreja para o primeiro ofício do dia. Na medida em que a vida do sacerdote é fazer a união entre Deus e os homens, os seminaristas e os futuros sacerdotes devem procurar com ardor voltar todo o seu ser para Deus. Assim, o dia começa com a oração das laudes, louvor ao Senhor a Deus. O final desta hora, por volta das seis e quarenta e cinco, começa com meia hora de meditação ou oração pessoal. O tempo da meditação e da oração é seguido por missa comunitária às sete e quinze da manhã, cantada para as festas de segunda classe ou nas primeiras sextas-feiras do mês e solene para as festas de primeira classe. Durante este tempo, os padres do seminário celebram sua missa particular na capela do seminário ou em uma capela anexa. Às oito horas, o café da manhã. Alimento para a alma é seguido do alimento para o corpo, essencial para a boa saúde do seminarista. Men sana in corpore sano. Uma mente sã em um corpo sã, como diz o ditado. Para manter a meditação, que segue a Sagrada Comunhão, o café da manhã é feito em silêncio entre oito e oito e meia da manhã. As primeiras aulas começam às oito e quarenta e cada um tem uma duração de quarenta e cinco minutos. Eles são divididos de acordo com os ciclos. Ano de espiritualidade, ciclo de dois anos de filosofia, seguido de quatro anos de teologia. A formação é densa e diversa. Filosofia, teologia, exegese, liturgia, história da igreja, direito canônico, latim e grego. No meio do dia, meio-dia e quinze a meio-dia e meio, a comunidade se reúne novamente para recitar o ofício da sexta e depois o Ângelos na capela do seminário. Meio-dia e meio, o almoço. O almoço, como todas as demasiadas refeições, costumam ser feitas em silêncio, exceto aos domingos e feriados, bem como às quartas-feiras a meio-dia. O silêncio dura até o início da sobremesa, enquanto o leitor semanal cumpre o seu ofício lendo para a comunidade um livro ou o artigo escolhido por um professor. De uma às duas horas da tarde, a hora seguinte ao almoço é um momento de relaxamento durante o qual os seminaristas aproveitam para dar um passeio enquanto conversam, leem o jornal ou jogam tênis de mesa. Depois de um cochilo opcional de meia hora, a tarde geralmente é reservada para o estudo pessoal ou mesmo algumas aulas, dependendo dos dias da semana ou dos anos de estudo. Os seminaristas vão trabalhar na sala, na biblioteca ou fazer um curso de línguas, latim inicialmente, grego e finalmente hebraico para alguns seminaristas. Este tempo de estudo é interrompido às 16 horas para o lanche que é levado para quem quiser, sem obrigação de silêncio. Com o fim da jornada de trabalho, às 18 horas, os seminaristas do ano propedeutico vão à igreja meditar mais particularmente sobre a vocação sacerdotal, momento de silêncio e entrega, face a face com Deus em oração. Às 18h30, todos os seminaristas se reúnem novamente para cantar em comunhão com toda a igreja o ofício das vésperas. Na quarta-feira, o canto das vésperas é substituído pela recitação do rosário e na quinta-feira pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 19h, o jantar é feito igualmente em silêncio, pontuado pela leitura da vida de um santo. Nova recriação que antecede, duas vezes por semana, uma conferência espiritual dada por um dos padres do seminário ou por um padre de passagem pela cidade. Às 20h15, todo o seminário se reúne para cantar e orar a Deus, confessar-lhe as ofensas do dia e agradecer a Ele mais uma vez. É o ofício das completas que marca o fim do dia e o início do grande silêncio da noite. É o último momento privilegiado para confiar ao bom Deus e à Nossa Senhora na calma e na escuridão da noite, as intenções dos nossos corações. Assim termina o dia do seminarista na Fraternidade Sacerdotal São Pedro, com louvor a Deus, o único e verdadeiro bem, para que se cumpra o dia sim até o dia de sua morte. Às 22h, as luzes se apagam e se termina aqui com uma frase de São Francisco de Sales. As noites são os dias em que Deus está no meu coração e os meus dias são as noites em que Ele não está. As noites são as noites em que Deus está no meu coração.